E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, e mano, primeiramente eu gostaria de agradecer o suporte que vocês me deram no último vídeo, onde eu apresentei o porquê que eu não queria mostrar meu rosto, tá ligado? E vocês me deram um suporte tão bacana, eu recebi comentários do tipo, Ele, se eu mostrar o rosto, eu perco inscritos, ele não mostrou o rosto, vamos nos desinscrever. E teve gente que realmente se desinscreveu do canal, tá ligado? Então, esse suporte foi incrível, mano. E outro comentário que eu achei incrível foi esse aqui, sobre a minha thumbnail. Caralho, eu achei que era uma... eu achei que era uma... eu achei que era uma pirocona, mano. Então, muito obrigado por se desinscrever do meu canal, e achar que minha cara era uma piroca, eu fico muito agradecido. Mas enfim, mano, hoje eu tô aqui pra falar sobre TikTok, porque recentemente eu descobri que tem uma pessoa no TikTok, Que bom, ela pode ser tão tóxica e podre quanto a Wasteland de Fallout 4. Vocês já jogaram Fallout 4? É um ótimo game, eu recomendo que vocês joguem. Mas enfim, mano, eu não tô brincando, esse cara é realmente muito tóxico, mano, eu não tô nem zoando. Mas enfim, vamos começar aqui. Recentemente uma inscrita me mandou uma DM pra mim falar sobre o TikToker Lucas Reis, mais popular como Gosto de Sushi. E eu também andei vendo alguns vídeos sobre esse cara, fazendo umas pesquisas aí. Tem um vídeo do Pérsima que ele fez sobre esse cara, e... bom, eu recomendo o canal do Pérsima pra vocês. Ele é um canal de comentários, só que ele mostra o rosto, diferente de um gaúcho viadinho que eu conheci, que não mostra seu rosto, né? Mas enfim, se vocês puderem lá dar uma força pro Pérsima, porque eu me inspirei bastante pra fazer esse vídeo no canal dele. Então, se vocês irem lá, espalharem o seu amor pra ele, eu ficaria muito contente. Mas enfim, mano, esse exposed que rolou nele foi feito por uma tal Diana Mel, lá no Twitter. E basicamente nesse exposed, ela fala de uma amiga próxima dela, que se relacionou com o Lucas. E basicamente nesse relacionamento, ele abusava fisicamente e psicologicamente dela, causando diversos traumas na garota. Mas enfim, eu vou começar lendo alguns prints aqui, pra vocês verem o nível do cara, beleza? Eu gosto de desgraça, se Bobiato conhece até alguém que te tire dessa, eu não quero sair dessa. Eu me sinto bem assim, eu me sinto superior, eu vou te mostrar qualquer dia desses. Se eu encontrar contigo, eu vou te matar. Então aqui a gente já tem a primeira ameaça do nosso querido Lucas Reis. E não vai ser a última que ele vai fazer. Eu sei, você já ouviu muitas coisas antes, mas só hoje eu cumpro minhas promessas. E eu prometo que eu vou no seu enterro. Não sei se é como o cara que te botou ali, ou como o cara que te amou pro resto da vida. Isso eu vou descobrir com o tempo. Você vê que o Lucas, ele usa uma alta dose de dramaticidade. Se eu surtar, eu vou atar de você até no inferno, tipo, debaixo da terra. Se você me ver na rua, corre, se esconde. Porque se eu te encontrar, eu vou te matar. Aqui você vê que o Lucas, ele anda assistindo Busca Implacável Demais, tá ligado? Você tá ligado aquela cena onde o Liam Neeson liga pros bandidos e fala... Então, se você não devolver minha filha, eu vou te encontrar e vou te matar. Vou te procurar. Vou te encontrar. E vou te matar. Aqui a gente tem mais ameaça de morte, mas eu só vou pra te matar. Sinta-se honrada. Você tem que sentir medo, só isso. Afinal, meu alvo é só você. Vamos ver quando eu estiver estrangulando esse pescocinho. Aqui, por exemplo, ele mordeu uma garota e ficou roxo. Tipo, meu Deus, tá ligado? Tem vários outros prints dele xingando, ameaçando de morte. Várias outras coisas, tá ligado? Só que eu não quero me aprofundar tanto nos prints, porque é meio que... Já deu pra entender como esse cara é, né? Já deu pra entender o nível desse cara, mano. Mas, enfim, fora todos esses prints e fotos, essas conversas, parecia que ele também se encontrava com menores de idade. Sendo que na época ele já tinha uns 20 e poucos anos. Mas, enfim, também outros tiktokers se pronunciaram sobre toda essa treta do Lucas Reis. Basicamente, ninguém ficou do lado dele, tá ligado? Acho que não tem como ficar do lado de um cara desses, né? Então, eu vou deixar alguns tiktokers aí falando. Ele não vai mudar. Não vai. Ele já teve todas as oportunidades do mundo pra mudar. Ele teve anos pra mudar e não mudou. Ameaçar matar garotas. Garotas, não é uma. Garotas, no plural. Ameaçar esquartejar uma pessoa. Ameaçar bater. Não é uma atitude, é um conjunto. E é por causa de vocês, gadas, que tem um monte de mina que tem medo de denunciar os caras. Tem medo de se expor e ainda sair como o ar ruim da história. Hoje são elas. Amanhã pode ser sua prima, sua irmã, sua mãe ou você. Então, se você, depois de ter todas as provas esfregadas na sua cara, ainda defende ele, faz o favor de sair do meu ciclo social. E vai se tratar também. Porque você não pode colocar a sua vontade de pegar um cara bonito na frente da vida das pessoas. Eu até queria ofender, mas acho que a sua existência já é uma ofensa. Criador de conteúdo aqui do aplicativo. Há dois meses atrás, rolou o mesmo papo. As pessoas denunciaram pessoas que são daqui do aplicativo, passaram por situações com ele. E denunciaram essa situação. Dois meses atrás, essa situação foi esquecida. E esse cara cada vez mais exaltado. E aí, gente, vem mulher defender ele. Ah, mas comigo ele é diferente. Não, ele não é diferente com você. Ele tá agindo diferente com você agora. Ele não é diferente com você. Um cara que ameaça esquartejar uma mulher não vai mudar. Ai, mas foi sete anos atrás. Ele não é diferente, ele não vai ser diferente com você. Tá ligado? Parou. Para de exaltar esse tipo de macho. Vamos derrubar essa conta desse cara. Não mudou e não vai mudar. Bom, o Lucas, ele até pede desculpa em alguns TikToks que tem aí. É especial para o TikTok, por exemplo, para o pessoal que realmente não gosta de mim. Por N motivos que não vem ao caso. Eu queria só contar para vocês que há cinco anos atrás, ou quatro, eu era realmente um cara horrível. Eu fiz muitas coisas ruins com as minhas exes e eu fui um cara completamente babaca, estúpido, machista, abusivo e tudo que realmente faz mal para uma pessoa no relacionamento. Só que foi assim com as minhas exes e eu não sou mais essa pessoa e eu não quero ter a chance de mostrar para todo mundo isso. Não quero fazer mal a ninguém, me desculpa se alguma vez eu fiz e eu estou aberto a conversa para quem quiser conversar sobre o assunto. Espero que vocês entendam e que não me julguem tanto quanto está sendo. Obrigado. Só que ao mesmo tempo que ele pede desculpas, ele debocha da situação em outros vídeos, então não dá para entender qual é dele. Eu acho que ele até consegue ser um pouquinho meio hipócrita nessa situação. Eu sou abusivo, né? Sou um abusivinho. Então por um lado você vê um cara que tenta se desculpar, que mudou, que não vai fazer isso. Mas também por outros TikToks você vê que ele não está nem aí para a situação, que ele debocha da situação. Mas o que eu consegui tirar de todos esses prints e de todo esse exposed é que basicamente o Lucas não sabe como respeitar mulheres, mano. Então eu vou deixar um pequeno clipe aqui mostrando o que fazer com alguém que não respeita mulheres, beleza? Então roda o clipe aí. Então galera, meu nome é Lucas Reis e eu gosto de, bom, ameaçar garotas de morte. Calma galera, é só uma piada, beleza? É só uma piada, mano, é só uma piada. Mas bom, mano, brincadeiras à parte, esse cara é basicamente um babaca que gosta de ameaçar e fazer tortura psicológica com garotas. Eu acho que isso seria não um assunto para dar exposed de internet, tá ligado? Por mais que eu ache que é necessário você não dar palco para um cara desses. Mas eu acho que isso seria mais um assunto cabível de você denunciar o cara para autoridades. Porque eu acho que ele é realmente perigoso, cara. E sei lá, o quanto antes ele fosse retirado da sociedade, eu acho que poderia estar protegendo mais vítimas futuras que esse cara poderia estar fazendo. Mas enfim, é só minha opinião, mano. Basicamente é isso, todo o caso do Lucas Reis aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Se vocês gostaram, por favor, não esquece de deixar o seu likezinho aí. Muito obrigado. Se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Mas então é isso, muito obrigado por assistir até aqui. Então até o próximo vídeo. Eu fui, até mais, tchau, tchau. 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 Tchau.